Música Pessoal, quem for inscrito aí do canal, se quiser entrar no grupo do whatsapp do canal aí, mano O grupo tá aberto, beleza? E pode mandar um link por dia Então, galera Por favor, deem preferência só aos inscritos do canal Porque tem muita gente que entra só pra divulgar, véi E se eu ver que tem muita gente entrando só pra divulgar Eu vou excluir, beleza? Então se vocês quiserem ficar mais perto de mim É isso aí Entrem aí, beleza? É nóis Valeu, falou e tchau, tchau